O jogo contra o Moraes começa a virar mais uma paulada, é isso mesmo, meus queridos amigos, é paulada em cima de paulada aqui dos Estados Unidos para o ditador brasileiro, e isso é muito bom, eu sei que muitas pessoas vão dizer que é blá blá blá, muitas pessoas já desistiram porque não entendem, a realidade é que cada vez que alguma coisa aqui nos Estados Unidos acontece para, em favor do impeachment do Alexandre de Moraes, é mais um passo que nós estamos dando para alcançar o nosso objetivo. Você pergunta, Fábio, mas quando é que ele irá cair? Eu não sei quando ele irá cair, mas eu sei que se eu der um passo hoje, eu estarei mais perto agora da queda do que eu estava ontem, e é isso que importa para cada um de nós, é continuar dando esses passos, e é isso que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, não está sendo falado na grande mídia, não está sendo falado no Brasil inteiro, então o nosso trabalho é eu pegar essas matérias, mostrar a você, e você publicar em todos os lados, divulgue esse vídeo em todos os lados, para que a gente venha continuar dando esses passos, que venha cada vez chegarmos mais próximo de uma grande vitória. Então como eu falei para você, é mais uma, mais uma paulada em cima dos ditadores, mais uma paulada em cima dessas que estão protegendo os ditadores saindo aqui dos Estados Unidos. Galera, eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, deu o seu joinha, compartilha com seus amigos. Uma coisa muito importante é você ir lá no sininho, aperta o sininho para que você seja notificado dos nossos vídeos, faz isso aí e conte bom. E se você acha que esse conteúdo é um conteúdo válido, você acha que é um conteúdo que te ajudou hoje, vai aqui e aperta um valeu. Dá um valeu aí, dois reais, dez reais, cem reais, o que você puder, e eu vou responder todos os valeus, valeu? Então vamos lá, direto ao assunto, sem muito lero lero. Eu quero pegar esse vídeo do gringo aqui, que é um vídeo interessante, talvez você já tenha assistido, e a gente vai agregar algo que aconteceu ontem aqui também nos Estados Unidos. Então várias coisas acontecendo nos Estados Unidos que não é falada no Brasil. A grande mídia aqui nos Estados Unidos falando claramente do ditador, e no Brasil ninguém fala, é inacreditável, né? Então vamos lá mostrar para você aqui, e vamos fazer uma análise, né? Vamos fazer uma análise aqui da fala dele, desse jornalista que tem lutado pelo Brasil. Vamos lá. Amigos, aqui fala Michael Schellenberger, de Public. Nos últimos dois anos, meus colegas e eu documentamos diversas operações ilegais de agências do governo dos Estados Unidos, incluyendo a Agência Central de Inteligência, a CIA, o Federal Bureau of Investigation, FBI, e o Departamento de Segurança Interna, o DHS. Nós documentamos como a CIA, seus aliados e intermediários, criaram a farsa do conluio de Donald Trump com a Rússia. Conduziram esforços rigorosamente organizados para assumir o controle da censura e moderação de conteúdo do Twitter e outras redes sociais e interferiram nas eleições de 2020 ao aprovar a publicação de uma carta de 51 ex-funcionários da CIA e de outras agências de inteligência que falsamente alegavam que havia evidências de que a história do laptop de Hunter Biden era em desinformação russa. Cobrimos a perseguição do FBI aos funcionários delatores, sua investigação inadequada de uma aparente farsa de bomba casera no 6 de janeiro e a interferência ilegal do FBI nas eleições de 2020 ao espalhar desinformação e incentivar a censura da notícia sobre o laptop de Hunter Biden. E finalmente documentamos como o Departamento de Segurança Interno dos Estados Unidos, que o Congresso criou após o 11 de setembro para combater o terrorismo, executou várias operações para desinformar, exercer censura e interferir em eleições envolvendo membros atuais ou antigos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, do Ministério da Defesa Britânica e da CIA. Bom dia, pessoal. Nos mostramos. Também criou as chamadas parceiros públicos privados, com grupos de censura como o Observatório da Internet de Stanford. Agora, meus colegas e eu descobrimos que agências do governo dos Estados Unidos, incluindo o FBI e intermediários conhecidas da CIA, têm financiado a defesa de censura e aconselhado o governo brasileiro sobre como aplica-la. Isso importa para mim, pessoalmente, porque o governo brasileiro está atualmente me perseguindo por expor sua censura ilegal e por denunciar sua transformação em uma ditadura. Mas deveria importar para todos os americanos e brasileiros, porque é um abuso grosseiro de poder pelo governo Kamala Harris e Joe Biden e mais uma prova de que as chamadas agências do Deep State, do governo dos Estados Unidos, estão pressionando por censurar ilegal e outros ataques totalitários às liberdades americanas essenciais. Por isso, este é um momento extremamente perigoso. A boa notícia é que muitas pessoas estão acordando. Algumas semanas atrás, centenas de milhares de pessoas protestaram no Brasil em um dos maiores encontros pela liberdade de expressão na história. E agora, membros do Congresso americano estão exigindo o fim do financiamento de censura no Brasil. A administração Biden-Harris tem armado programas de assistência estrangeira dos Estados Unidos e outros meios para promover a censura no Brasil e reprimir a liberdade de expressão que seria protegida pela nossa Constituição dos Estados Unidos aqui em casa, disse o deputado Chris Smith hoje. Smith é um membro senhor do Comitê de Relações Exteriores na Câmara, que presidiu uma audiência no Congresso para examinar o totalitarismo incipiente do Brasil em maio passado. O deputado Jim Jordan e a deputada Maria Salazar co-patrocinaram a legislação chamada Lei de Nau-Financiamento ou Aplicação de Censura no Exterior. O projeto planeja proibir assistência externa às entidades que promovam a censura de expressões que seriam protegidas nos Estados Unidos. Dois, proibir assistência externa às entidades que apoiam as diretrizes de censura do governo brasileiro às empresas de internet dos Estados Unidos. Três, proibir a cooperação das autoridades policiais dos Estados Unidos como países estrangeiros para causar, facilitar ou promover a censura online. Do discurso político. E quatro, proibir a cooperação das autoridades policiais dos Estados Unidos com as diretrizes de censura do governo brasileiro contra empresas de internet sediadas nos Estados Unidos. Então você vê, pessoal, o que ele falou aqui é muito interessante. Foram coisas que nós havíamos falado e isso está sendo propagado em todos os Estados Unidos, em vários meios de comunicação, em vários jornalistas. Estão falando que o Alexandre de Moraes é um ditador, estão falando que o Brasil está virando uma ditadura, estão falando que jornalistas, mesmo ele, o gringo americano, ele está sendo perseguido. Ou seja, tudo isso acontecendo aqui nos Estados Unidos e nós precisamos entender esse jogo. Ele fala de vários passos. Eu tenho explicado para as pessoas como você, se você quer subir ali no telhado da casa, você precisa subir a escada. E cada coisa dessa que acontece é um degrau. A gente coloca um aqui, colocamos outro ali, outro ali e a gente consegue subir até em cima. Então todas as vezes que sai a notícia aqui nos Estados Unidos, na televisão, que um senador, que um deputado, ele vai para cima, tenta criar uma lei para terminar com a ditadura no Brasil, nós precisamos compartilhar. E mostrei para você que essa semana o próprio jornal O Globo falou sobre isso. falou sobre a ditadura, falou sobre o que os Estados Unidos, os deputados dos Estados Unidos, estão criando uma lei para frear o Alexandre de Moraes. Então isso é importantíssimo. Então aqui a gente está vendo que várias coisas estão acontecendo. Em ano de eleição, claro que o Biden, que está mais morto do que vivo, e a Kamala Harris, essa esquerdinha, eles estão preocupados com a eleição. Então tudo que está acontecendo agora, eles estão se preocupando com a eleição para ver se eles ganham. Mas Fábio, o que teve de novo? Bom, o que teve de novo é isso aqui. O advogado do Daniel Silveira, ontem nós mostramos um vídeo para você, ele dizendo que iria protocolar essa queixa-crime contra o Alexandre de Moraes por tortura, e hoje ele fez. Vamos dar uma olhada aqui no que ele fez hoje. Aqui está o advogado, nós já fizemos lives com ele, explicando para a gente o que acontece com o Daniel Silveira. Vamos lá ver o que ele está falando agora, vamos lá. Oi pessoal, boa tarde. Missão cumprida. Estou aqui, em frente à sede da OEA, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e fiz o protocolo da denúncia do crime de tortura contra os agentes públicos, na realidade contra o Estado brasileiro. Tá bom? Então, hoje, 2 de outubro de 2024, missão cumprida, denúncia protocolizada. Obrigado. Um abraço. Missão cumprida é exatamente isso, né? Exatamente. O cara fala assim, mas Fábio, o que vai acontecer? O que vai acontecer que é mais um degrau que ele é colocado? Aí você pode dizer, mas Fábio, mais uma queixa crime. Mais uma. Meu amigo, isso aqui é o seguinte, ele protocolou ali um crime de tortura. tortura, não somente o Alexandre de Moraes, mas o Paulo Gonet também, por tortura, crime de tortura, pessoal. Então, isso é muito importante, não é qualquer coisinha, não é qualquer coisa. O cara está sendo agora acusado de cometer tortura. Isso é algo seríssimo no mundo. O mundo todo começa a observar ele. Mas, Fábio, eu acho isso, o cara não importa o que a gente acha, o importante é o fato. Então, o advogado protocolou ali uma queixa crime de tortura que o Paulo Gonet e o Alexandre de Moraes foram denunciados por tortura. Nós temos provas de tortura, nós temos várias pessoas que foram torturadas, nós temos aí o Cid, que confessou. O Cid disse abertamente que estava sendo torturado. Ele falava, não importa o que eu queria dizer, eles queriam que eu falasse o que eles queriam. Tortura. O Felipe Martins ficou preso durante o quê? Seis meses sem nenhum tipo de acusação, nada. Tortura. Só foi solto porque ficou esses seis meses. Pelo que não quis falar, não quis entregar coisas que não tinha nem como entregar. Então, isso, cara, é muito sério. Vamos acreditar, vamos continuar acreditando, porque cada vez que acontecer, cada vez que sair mais uma paulada, eu vou mostrar pra você. A realidade é essa. Nós estamos cada vez mais próximos de uma grande vitória, entendeu? Vamos acreditar. Não, cara, não desista do Brasil. Crime de tortura é algo muito sério, mas muito sério mesmo. É mais um prego no caixão. É isso que está acontecendo. É mais um prego pra fechar esse caixão. Então, é isso que nós precisamos continuar. O seu trabalho, o meu trabalho, é divulgar. É a gente divulgar e alcançar o maior número de pessoas possível para ver o que está acontecendo, para continuar acreditando, para dar força. Precisamos salvar o Brasil. Precisamos. Nós não temos muito tempo, mas nós precisamos salvar o nosso Brasil de uma ditadura. E a única coisa que a gente pode fazer é o que nós estamos fazendo. Cara, quem diria que nos Estados Unidos você teria hoje mais a mídia, né? A mídia americana falando mais do Alexandre de Moraes do que a própria mídia brasileira. É uma coisa, assim, inédita. É uma coisa que você fala assim, mas como é que pode que a mídia americana está chamando o Alexandre de Moraes de ditador, mas a mídia brasileira não. A mídia brasileira se cala. Ou seja, é um absurdo dos absurdos. Mas é isso que nós estamos lutando. Por isso que a gente tem que tirar esse pensamento de imediatismo, de tic-tac, tic-tac. Temos que entender que é uma luta. Temos que entender que o Paulo Figueiredo está fazendo um ótimo trabalho para que isso aconteça. Temos que entender que você, a maioria de vocês que estão assistindo, estão fazendo um ótimo trabalho. Vocês ajudam o canal, vocês dão o Valeu, vocês dão o Pix, vocês ajudam o canal e vocês propagam. O canal tem crescido bastante. Esse mês tivemos mais de 5 mil pessoas entrando no canal. Mês passado, mais de 10 mil pessoas entrando no canal. Então o canal cresce cada vez mais. Você está fazendo o que é certo. Então esse é o que nós podemos fazer. O que a gente não pode fazer, a gente deixa na mão de Deus. É isso que acontece. Então vamos acreditar. Vamos entender que cada uma dessas coisinhas que acontecem é mais um passo para a nossa vitória. E mais um passo. E mais um passo. E nós vamos mostrar para vocês todos os passos. Até a nossa vitória chegar. Valeu? Então Deus abençoe todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Vejo vocês amanhã no nosso próximo vídeo. Um abraço. Amanhã não, né? Daqui a pouquinho no outro vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.